E nessa era digital, ter acesso a uma tabela da Copa da Rússia é muito fácil. Todo mundo consegue ir na ponta do dedo no celular. Mas a Fernandinha Burger encontrou alguém que tem uma tabela totalmente diferente. A moda antiga e que chama a atenção. Veja só. Nessa rua não tem nada que lembre o Mundial da Rússia. Nem uma bandeirinha em verde e amarelo. Ou melhor, quase nada. O que chama a atenção por aqui é esse muro. Todas as partidas da Copa 2018 foram pintadas à mão. O dono da casa faz isso desde a Copa de 2006. Estamos no bairro Boiçucanga, em São Sebastião. É uma pequena praia do litoral norte de São Paulo. Edu conhece essa praia como ninguém. É guarda-vidas nas temporadas de verão há 11 anos. Eu adoro salvar as pessoas. E esse bombeiro, que no resto do ano faz bico até de pintor, é o dono da famosa casa em Boiçucanga. O pessoal vinha, olhava, curiosidade, né? De saber o que vai ser o próximo aniversário, o horário, o local. E virou uma atração. Gabriela tem 17 anos. Nunca pensou em consultar uma tabela assim. Geralmente a gente olha sempre pelo celular, nunca no muro assim. Principalmente um pão de ônibus aqui, né? Mas em 2006, quando ninguém pensava que seria tão fácil acessar a internet na palma da mão, a tabela era uma referência no bairro. Antes não tinha celular pra ver, né? E daí a galera ficava, ah, não, foi três. O outro falava, foi dois. Não. Aí vamos lá no muro. Aí vinha todo mundo, ficava no muro, tava aqui. Mesmo com tanta oferta de tabelas, a do muro, em Boiçucanga, segue firme e forte. Virou uma tradição. Tem um pessoal mais de idade, os caissalas nativos, né? Eu acredito que ainda usa a mesma tabela. Quando o dono da casa não está, é o Luiz que atualiza o muro. O Edu, quando ele tem que sair nas missões aí, ele passou o cargo pra mim, né? Sou o segundo da tabela dele. Em pé na cadeira, com pincel e tinta na mão, Edu preencheu o primeiro resultado da Copa da Rússia. 5 a 0, hein? Você não é do oleado, hein? Mas em 2014, a tabela ficou incompleta. Por causa da Alemanha. Você teve coragem de colocar o 7 a 1? Eu não tive coragem e o pessoal me cobre até hoje. Falei, infelizmente, vocês me perdoem, mas não dá pra engolir. Apaixonado por futebol, ele torce pra esse ano ser diferente. Promete preencher os resultados de todas as partidas que estão no muro. Portanto, que na última, tem Brasil. Esse ano vai ter completa. Acabou o sofrimento, né? Esperamos trazer a Copa do Exxon.